Galera, hoje eu vou fazer filé de peixe assado no forno, no papilote. Essa receita é muito fácil de fazer, você vai reproduzir na sua casa sem dificuldade nenhuma. Eu sou o Rogério e vamos para a receita. Então galera, vamos começar a trabalhar aqui. Eu estou usando papel alumínio, duas folhas duplas. Para ficar bem resistente. Então eu vou começar fazendo uma dobra aqui ao redor, para ele ficar uma folha única. Tem mais de uma maneira de fazer. Você pode fazer um envelope, que dá um pouco mais de trabalho. Ou você pode fazer em forma de papilote mesmo, formando um arrado, um embrulho. O envelope seria assim pessoal, só para vocês terem uma noção. Fecha aqui, dobra aqui novamente. Dobrou aqui, você vai colocar o peixe e os temperos por esse lado. Vai ser mais ou menos isso. Eu vou usar aqui filé de cação. Você pode estar usando aí o peixe que você preferir que você encontrar. Em qualquer mercado você vai encontrar. E já vem limpo e pronto para usar. Agora galera, eu vou usar aqui alguns ingredientes básicos. Você pode estar substituindo aí por outros ingredientes. Eu estou usando o coentro, você pode usar o endro. Tem gente que conhece como dil, é a mesma coisa. É a mesma erva, combina super bem com o peixe. Fica a seu critério aí. Estou apenas sugestionando, estou passando a sugestão para vocês de como eu faço. Eu vou fazer aqui uma caminha de cenoura, cortada em julienne. Que é esse bastão fininho assim. Então você pode colocar pimentão, pode ser abobrinha. Se você preferir, também dá super certo. Vou usar também tomate em rodelas, que ajuda a dar um sabor. E dá um líquido também para formar o cozimento. E o nosso peixe ficar bem suculento. Já vou começar temperando aqui com um pouco de pimenta do reino. E um pouco de sal também a gosto aqui para pegar todo... Para temperar esses legumes. Vou estar usando laranja, cortada em rodelas. Vou usar aqui três rodelas de laranja. Pode ser limão também, que dá super certo. E fica muito bom também. Cebola roxa. Estou usando aqui a metade de uma cebola. Pode ser a cebola branca. Se você preferir. É o tipo de receita fácil que você vai fazer naquele momento que você estiver com pressa. Então eu já vou colocar aqui o meu coentro. Olha que bacana, gente. Eu já passei água. Já deixei ele bem limpinho. Agora já podemos... Colocar aqui o nosso peixe. Essa receita é para aquele momento que você quer fazer algo especial e está sem tempo. Então é muito rápido. Você vai fazer um prato chique em pouco tempo. Então você pode colocar um pouco de suco de laranja agora, nesse momento. Pimenta do reino. E sal. Um pouquinho de sal para finalizar aqui. Ah, vou colocar um pouquinho de limão pepper também. Lemon pepper. Para quem não conhece esse tempero, você encontra em qualquer supermercado, em qualquer casa de tempero. Ele é super gostoso. Vai bem no frango, vai bem no peixe. E vamos finalizar com azeite. Uma quantidade boa de azeite, tá galera? Nesse momento a gente não economiza muito. Agora já podemos fechar o nosso pacote. Pode deixar um espaço aqui para respirar, para sair o ar e não estourar o nosso papilote. Agora é só trazer para o refratário. E é isso galera. É só levar ao forno pré-aquecido já, né? Sempre pré-aqueça o forno antes de fazer qualquer tipo de receita. Feito isso, ele vai adiantar o processo e vai ficar corretamente assado no tempo certo também. Então eu estou assando aqui na temperatura de 200 graus. Vai ficar entre 15 a 20 minutos. Aí a gente abre o envelope e confirma ver se já está cozido. Se estiver fervendo, sinal que já cozinhou. O peixe cozinha rápido e os outros ingredientes também. Então enquanto a gente espera, vou aproveitar para te convidar a se inscrever aqui no nosso canal. Se você ainda não for inscrito. Aproveita para se inscrever, que você recebe as novidades aí. Se você ativar o sininho de notificações da opção todas, é claro. Deixa sempre um joinha também que ajuda muito a gente. Se puder e quiser, compartilhe aí com seus amigos e com seus familiares. E voltamos com nossa receita pronta, pessoal. Mais fácil do que isso. Não existe, né? Olha que coisa suculenta. Se você quiser, pode regar o peixe com esse caldo aqui, com esse molhinho de azeite. Fica maravilhoso, olha. Vai ficar mais suculento ainda. Vai dar um brilho especial. A ideia principal é você servir assim mesmo. Nesse envelope, você leva a mesa assim. Pode finalizar com folhas de coentro. Gente, maravilhoso. Ficou muito incrível essa receita. Muito fácil de fazer. Fica igual ou melhor do que aqueles pratos servidos em restaurante. Ficou um show mesmo. Uma sugestão de acompanhamento para você aparecendo na tela. Tá bolho de arroz integral. Um show para combinar com esse prato. Continue com a gente. Se você ainda não se inscreveu, esse é o botão de se inscrever. Valeu, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.